Quem vai ganhar as eleições? Lula ou Bolsonaro? Hoje, aqui, eu vou cravar o resultado das eleições. Eu vou fazer a minha aposta da eleição presidencial. Mais do que isso, eu vou falar quem ganha e quem perde nos estados onde tem segundo turno. Então, você quer saber quem vai ganhar as eleições? Fica aqui e acompanha a aposta de quem acertou no primeiro turno. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também e faz suas apostas aqui nos comentários, conforme eu for passando. Mais importante do que isso, eu vou continuar aqui, mesmo com o fim da eleição, mesmo com o segundo turno acabando, eu vou continuar aqui analisando a política brasileira, tudo que está acontecendo, mas principalmente tudo que vai acontecer, pensando no futuro. Então, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho, continue por aqui para você ter acesso aos melhores conteúdos do melhor canal sobre política aqui no YouTube. Então, nesse vídeo, vamos começar pelos estados onde tem segundo turno e deixar a cereja do bolo, o gran finale, que são as eleições presidenciais, mais para o final. Então, primeiro, vamos começar por Alagoas. Em Alagoas, apesar de todos os problemas judiciais que enfrentou, principalmente no começo do segundo turno, até sendo retirado da cadeira, o atual governador Paulo Dantas deve chegar apertado, mas vai ganhar a eleição de Rodrigo Cunha, uma vitória de Renan Calheiros em cima de Arthur Lira. Amazonas. No Amazonas, o atual governador Wilson Lima deve ser eleito com uma margem larga, folgada, em cima de Eduardo Braga, que inclusive tem o apoio de Lula, mas não deverá ganhar as eleições. Wilson Lima é reeleito no Amazonas. Bahia. Na Bahia, apesar das pesquisas mais atuais desse segundo turno mostrarem um empate técnico, Jerônimo, do PT, terminou muito próximo de ganhar as eleições já no primeiro turno. Faltaram apenas alguns votos para eles. Então, assim, eu acredito que, mesmo que a CM Neto cresça bastante, que a CM Neto avance bastante, é muito difícil tirar essa eleição de Jerônimo e do PT, que governa o Estado há muito tempo. Então, eu acredito em vitória apertada, apesar de no primeiro turno ele ter chegado muito perto, de Jerônimo. Espírito Santo, ou Espírito Santo, pai, filho, Espírito Santo. No Espírito Santo, o governador, o atual governador Renato Casagrande, que já esperava a vitória no primeiro turno, foi surpreendido e teve que levar essa eleição ou a reeleição dele para o segundo turno. O segundo turno vai ser mais tranquilo para ele e Casagrande deve ser reeleito com uma boa vantagem ou com uma boa margem de votos em cima de Carlos Manato, que é do PL, apoiado por Bolsonaro e que Bolsonaro vai ganhar a eleição no Espírito Santo, mas o candidato dele a governador vai perder. Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, a disputa é entre dois apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Apesar de Eduardo Hiddle, do PSDB, ter a máquina na mão, ter mais estrutura, eu acho, eu, Lucas, aposto que pode dar Capitão Contar. Por quê? Porque o Capitão Contar é mais identificado com o bolsonarismo e no debate da Globo do primeiro turno, Jair Bolsonaro pediu voto para Capitão Contar e Capitão Contar acabou saindo do quinto lugar para primeiro lugar da eleição. Então, assim, eu acredito que num estado onde Bolsonaro tem uma influência muito grande e um candidato tem muito a cara do bolsonarismo, Capitão Contar deve vencer Eduardo Hiddle. Paraíba. Na Paraíba eu acho que vai ser uma eleição mais simples. O atual governador João Azevedo deve vencer Pedro Cunha Lima até com certa margem, com certa facilidade e ser reeleito. Pernambuco. Pernambuco foi uma grande surpresa no primeiro turno porque Marília Raiz liderou e quase chegou perto, assim, de ganhar no primeiro turno de acordo com as pesquisas e na hora, no dia da eleição, por conta de outros fatores como a morte do marido de Raquel Lira que colocou holofotes nela, ela surpreendeu e Raquel Lira terminou a eleição muito bem, o primeiro turno bem e eu acredito que Raquel Lira ganhará de Marília Raiz com uma boa vantagem em Pernambuco. Raquel Lira adotou a estratégia de nem ser Lula e nem ser Bolsonaro porque se ela fosse Bolsonaro num estado que é o mais lulista do país ela perderia a eleição, então ela se manteve neutra e mesmo com Marília Raiz tentando a todo tempo colar ela em Bolsonaro, inclusive falando isso na propaganda eleitoral todo dia, Raquel Lira será eleita a nova governadora de Pernambuco. Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, onde Eduardo Leite quase nem foi pro segundo turno, ficando muito atrás de Onyx Lorenzoni e assim bem perto de Edegar Preto do PT, eu acredito que vai dar Eduardo Leite. Por quê? Porque parece, olhando ali, que Onyx Lorenzoni no primeiro turno ele gastou, ele consumiu toda a possibilidade de voto que havia ali pra ele ganhar as eleições. enquanto isso, só basta você somar os votos que Eduardo Leite teve no primeiro turno com o que o candidato do PT teve logo atrás dele e já daria vitória pra ele já daria a quantidade de votos necessários pra ele ganhar as eleições e fatalmente quem vota no PT não vai votar no bolsonarista Onyx Então, Eduardo Leite soma os seus votos com os votos do PT e serão mais do que necessários pra que ele... essa eleição é estranha, né? Pra que ele seja reeleito governador? Não, porque ele abandonou o cargo, então ele não seria reeleito porque ele não é mais governador Mas tudo bem, pra que Eduardo Leite ganhe as eleições? Até porque Onyx errou e muito, muito, errou demais nesse segundo turno Ele segmentou muito, foi muito à direita, falou contra vacinas, falou de homossexualidade criticou o Eduardo Leite, não respondia perguntas, então assim, Onyx errou demais e qualquer possibilidade que ele tinha pra crescer, que era pouca dentro do eleitorado disponível ele jogou fora com esses erros Rondônia Em Rondônia o cenário é bem apertado, mas eu acredito que o atual senador Marcos Rogério que teve um papel de relevância na CPI da Covid, defendendo o governo Bolsonaro deve ter, assim, sucesso em cima do atual governador Marcos Rocha Então em Rondônia, nesse cenário bem apertado, eu tô jogando, tô apostando no senador Marcos Rogério Santa Catarina, Santa Catarina o estado mais bolsonarista do Brasil Eleição lá, molezinha, tranquilinho, tá? Decididíssima, né? Jorginho Melo do PL, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro deverá ganhar com uma margem longa, larga Não dá nem pra ver no horizonte do candidato do PT Décio Lima Aliás, assim, o Décio já poderia estar comemorando só de ter conseguido levar o PT ao segundo turno em Santa Catarina que é o estado mais bolsonarista, mais conservador, mais de direita do Brasil e mesmo assim, Décio conseguiu levar o PT ao segundo turno tirando, por exemplo, o governador que tá sentado da cadeira, Carlos Moisés Então assim, só de ir no segundo turno já é uma vitória pra Décio mas ele vai perder feio, feio pra Jorginho Melo Sergipe No Sergipe, apesar de ter crescido muito no segundo turno convencido muitas pessoas como as pesquisas mostram Fábio Mitidieri deve ser derrotado pelo senador Rogério Carvalho do PT que será eleito o novo governador do Sergipe É uma disputa apertada, mas estou apostando em quem chegou primeiro no primeiro turno e com mais vantagem E pra encerrar, São Paulo, o meu estado São Paulo a eleição também tá bem decidida, né? É, Tarcísio Gomes de Freitas, apoiado por Jair Bolsonaro deverá ser eleito o novo governador de São Paulo Até porque, além do apoio de Jair Bolsonaro Tarcísio obteve mais apoios importantes no segundo turno Por exemplo, ele trouxe o PSDB, o atual governador Rodrigo Garcia A maioria, a grande maioria dos partidos que estavam na coligação de Garcia Ele trouxe todo mundo com ele, fechou uma máquina ali com ele O prefeito de São Paulo, da capital, está com ele Então, assim, Haddad será derrotado por uma margem boa Haddad tem como missão reduzir essa margem pra ajudar Lula a perder de menos em São Paulo Porque se Lula perde de menos em São Paulo Mais votos sobram no Nordeste, onde Lula tem uma grande vantagem Pra vencer as eleições Então, Tarcísio será o novo governador de São Paulo Agora, vamos falar daquilo que tá todo mundo ansioso Que é a minha aposta pra eleição presidencial Lula versus Bolsonaro Você lembra que no primeiro turno Diferente das pesquisas, eu acertei o resultado aqui Dá uma olhada Eu vou cravar o número aí, anota aí Votos válidos, tá? Eu acho que Lula fará 48% dos votos válidos E Bolsonaro 41% dos votos válidos em primeiro turno E durante todo esse momento, eu vim analisando aqui com vocês Os movimentos, as tendências contidas nos cadernos internos de pesquisa Não intenção de voto, mas aquilo que realmente importa Que são as tendências E Jair Bolsonaro vinha apresentando um crescimento importantíssimo A avaliação de governo de Jair Bolsonaro vinha melhorando A sua rejeição vinha caindo E todos os índices estavam bem favoráveis a ele Essa análise de crescimento importante de Jair Bolsonaro no segundo turno E essa chegada dele, essa força de chegada dele Eu já tinha até comentado num podcast que eu participei no dia 6 de setembro Que eu disse que acreditava que Bolsonaro ganharia as eleições Ou que Bolsonaro teria mais chances de ganhar a eleição do que Lula Dá uma olhada aí, que eu falei no dia 6 de setembro Apesar de as pesquisas colocarem o Lula na frente Hoje, se eu tivesse um milhão de reais Eu apostaria 600 mil no Bolsonaro E 400 mil no Lula E na semana passada eu mostrei aqui todo esse crescimento Onde Bolsonaro vinha crescendo E como a tempestade perfeita pra virada estava se formando Mas eis que essa semana surgiu o caso Roberto Jefferson E mais importante do que o caso Roberto Jefferson Declarações, documentos do ministro da economia Paulo Guedes Falando, por exemplo, de desindexação do salário mínimo Ou seja, de não subir mais o salário mínimo De acordo com a inflação e o PT E a imprensa exploraram muito esse episódio E aí o que aconteceu? As pesquisas dessas semanas Os quadros internos começaram a mostrar que Bolsonaro Parou de crescer Bolsonaro foi freado Então assim, ele que estava em alta E poderia e tinha essa chance de passar E passar bem essa semana Acabou sendo freado por esses dois episódios E parou o seu crescimento A avaliação de governo parou de melhorar A rejeição parou de cair O medo ao PT que vinha aumentando Parou de aumentar e voltou a ser menor Do que o medo de continuidade de Bolsonaro Tudo que era bom pra ele na semana passada Tudo que era doce Se acabou E por mais que o desempenho de Bolsonaro No debate tenha sido melhor Mais eficiente do que Lula Ele acabou não fazendo mais do que obrigação Porque geralmente quem está atrás mesmo Ou precisa buscar resultado Precisa ser mais contundente Mais vertical E Bolsonaro foi mais vertical Mais contundente Mas não foi em nenhuma surra Capaz de mudar todo o cenário Ou de reverter essa tendência De estagnação do crescimento dele Foi um bom resultado Mas não foi algo incrível Então, diante de tudo o que aconteceu Nos últimos dias Somado aos dados que eu tenho hoje A minha aposta Anota aí a minha aposta Eu aposto em Lula com 50,8% dos votos válidos E Jair Bolsonaro com 49,2% dos votos válidos neste domingo Lula 50,8% Bolsonaro 49,2% Cabe lembrar que você que ficou bravo com a minha aposta Que os oito maiores institutos de pesquisa Dão uma margem muito Mas muito maior Para Lula Mas eu, Lucas Acredito que o Bolsonaro vai ter chegada Que o Bolsonaro, assim como no primeiro turno Vai superar e bem As expectativas das pesquisas E vai além do que as pesquisas estão mostrando Talvez, se esses dois episódios Não tivessem acontecido Esses dois episódios Dessa última semana Bolsonaro pudesse ter Virado as eleições Lembrando que essa diferença Que eu dei aqui Ela é inferior a um milhão de votos Então seria a menor diferença histórica De uma eleição para presidente Que a gente tem aí notícia recente Então assim Mesmo se eu errar Um pouco para lá Um pouco para cá Vai ser uma eleição muito apertada E que assim Eu efetivamente ainda posso errar Afinal eu Como eu apostei Fiz várias apostas Aí no mercado Antes Eu tenho apostas Por exemplo Em dinheiro De que Bolsonaro Ganharia as eleições Um fato Que me Os fatos Que me frustraram Aconteceram Nessa semana Então assim Pode ter reversão ainda Mas minha aposta é Lula Com 50,8 E Bolsonaro 49,2 Então se eu errar um pouquinho Eu estou perdoado Então deixa a sua aposta Aqui embaixo Porque quem sabe Você acerta E eu não acerto Deixa os seus números Aqui embaixo E depois a gente Compara Mas é isso gente Queria agradecer Você que esteve aqui Durante toda essa série De eleições E que está aqui hoje Vendo esse vídeo Mais do que isso Quero pedir que você Continue aqui O melhor canal De política do Youtube Eu vou continuar Analisando Tudo o que acontecer Na política brasileira Todos os passos Para cá Para lá O que acontece As estratégias Principalmente Pensando no futuro Então Inscreva-se no canal Ative o sininho E continue aqui Aprendendo a política Sabendo o que vai acontecer Coisas que a TV Não te mostra E se você quiser Me ver todos os dias No meu Instagram Arroba Lucas Pimenta Nos olhos Você tem lá Todos os dias Não só Análises políticas Mas também Dicas De marketing Político Então se você Um dia quiser Ser candidato Mudar a política Lá tem aulas Gratuitas Todos os dias Para te ajudar Muito obrigado Por você estar aqui Valeu mesmo Muito Muito obrigado Por toda a atenção Que você me deu E E E Boa eleição E E E Tchau Tchau